Ô deputado, a questão da terceirização, nós vamos falar disso até por conta de agenda, só para as pessoas entenderem, a gente já estava discutindo isso há alguns dias, desde que vocês votaram isso, e aí por conta da agenda do senhor não conseguimos evidentemente agendar. Já falamos com outros deputados aqui sobre o assunto e com o senhor calhou de ser nessa quinta-feira, né? O assunto de alguma maneira deu uma arrefecida, no entanto o senhor tem parte nisso, nessa coisa da educação, o senhor é da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e essa questão da terceirização causou um burburinho gigantesco. Eu vou tentar simplificar a questão aqui. O pessoal da educação, professores e tal, eles podem ficar tranquilos com relação à parte pedagógica, porque muito se fala de sigilo, os grupos dos professores da APP explodem de insinuações, de conversa sobre uma série de coisas. Dá para garantir que isso vai ficar no âmbito administrativo e não vai para a área pedagógica das escolas? Dá para tranquilizar os professores nesse sentido? Paulo, o Estado vai dar segurança total, porque inclusive nós estamos respaldados pela Constituição Federal. O artigo 205, 206, 213, ele dá sustentação para que o profissional de educação, o concursado, o seletista, ele tenha autonomia dentro da sala de aula e, na verdade, a gestão, como sempre dissessemos, é a gestão administrativa da escola. Vai se somar para que a gente ajude na infraestrutura, mas, em princípio, o profissional pode ficar no aspecto funcional e pedagógico tranquilo, que não haverá alteração.